Fala galerinha do YouTube! Hoje eu venho com um vídeo aqui com quem já me acompanha lá no Instagram. Se você não acompanha, eu vou deixar o link aqui, é Daisy Dolls. E se você não me acompanha também na fanpage, passa lá, que eu tô sempre lá postando as coisinhas lá diariamente. Viu que eu já dei uma mudada no visual, dei uma repaginada. Meu cabelo tava enorme, ele tava aqui na cintura, sabe? Vem aqui mesmo no meu último vídeo, que é, acho que é uma receita. É, uma receita aqui no canal. Você dá pra perceber que o meu cabelo tá gigante, gigante, gigante. E tava super me incomodando. Mas assim, eu não queria também tão curtinho, porque eu acho que eu não combino esse cabelo muito curtinho. Eu queria um corte midi. Aí o que foi que eu fiz? Eu, né, atrevida do jeito que sou, fui lá, peguei a tesoura e fui cortando, gente. Cortei, gostei do comprimento. Ficou um comprimento assim, midi, ok. Um comprimento que, assim, tem bastante, é, tem vogueiras, tem atrizes, bastante gente que tá usando e abusando desse corte assim. Que não fica muito curtinho, também não fica muito, muito compridão. E eu gostei do resultado. Ainda ficou um pouquinho do, da tinta, sabe? Resíduo, ó. Porque meu cabelo, ele aqui tá todo natural. E faz mais de um ano que eu não passo química, assim, é, luz, cintura. Mas, ó, ainda ficou um pouquinho. Que, assim, não me incomoda até dar um, uma clareada, né? Porque eu acho que meu cabelo, ele é bem escuro, ó. Mas, assim, eu tô na dúvida. O que eu vou fazer? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Assim, dicas mesmo. Assim que eu tô meio perdida. Se vocês acham que eu devo fazer, sei lá, luzes no cabelo todo. Ou só do meio pra baixo. As luzes mais pastéis. Ou devo fazer o ombre ré. Assim, não sei. Me deixem sugestões. O que vocês acham que ficaria melhor pro meu tom de pele, assim, né? Quase prima do palmito, né? Mas, tudo bem. E me deixem aí embaixo que eu vou adorar saber a, é, a opinião de vocês. O que vocês acham. Ou simplesmente me deixem um super beijo. Que, com certeza, no próximo vídeo eu vou gravar. Vou mandar um super, ultra, mega, power beijo pra vocês, sua lindona. Então, é isso, meninas. Esse foi a primeira parte do vídeo. Que era sobre o comprimento do meu cabelo. Que eu realmente mudei. Algumas meninas estavam perguntando se a foto era mais antiga. Se eu tinha realmente mudado ou não. Sim, meninas, eu mudei, ó. Olha, ficou bem do jeito que eu gosto, ó. Eu deixei ele em tom de, em tom não, em forma de U. Eu já postei foto lá no Instagram, que dá pra ver bem detalhados. E dá pra fazer vários penteados com ele, assim, nesse comprimento. Eu pensei que eu fosse ficar um pouco limitada, mas eu já fiz alguns. E eu também vou trazer um vídeo de penteados pra quem tem o cabelo, assim, mais curtinho, assim. Pra não ficar só no cabelo liso ou no cabelo só de babyliss, tá bom? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte desse vídeo, gente, é que quem me acompanha sabe que eu tava super, ultra, mega, power gripada esses dias. E eu ainda tô um pouco fã, assim, eu ainda tô tomando algumas coisas. Eu fiquei bem gripada. E eu não podia gravar vídeo. Eu tive festa junina, mas não deu pra gravar. Porque eu tava sem voz, sem voz mesmo. E eu tava, assim, sabe? Falando, assim, quase gesticulando. Porque não tava dando pra falar. Eu fui na festa junina da minha filha. Eu ainda tava me recuperando um pouquinho. Eu fui na festa junina da Duda. E eu filmei alguns takeszinhos lá pra vocês. Não foram muitos. Eu queria ter filmado bem mais. Mostrado as mesas e etc. Mas, como eu falei, eu tava com a voz péssima e não ia ficar legal. Então, eu filmei algumas coisas. Também não pude filmar muito. Porque, como é uma escola, tá cheio de criança, tem pais. Enfim, pode ser que alguém não gostasse, né? Que ficasse filmando seu filho e etc. Que é uma coisa mais íntima, né? Então, meninas, eu vou mostrar pra vocês um pouco da festa junina. Como foi. Espero muito que vocês gostem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Porque vai ter muitos vídeos vindo por aí. E, se você já é inscrito, não esquece de deixar seu like e seu favorito aqui no canal. Porque vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo, tá bom? Então, é isso. Então, bora pra festa junina. Beijo. Tchau. Olha a iluminação. A decoração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai, Du! Tá feliz? Tá! Vimos! Uhul! Festa Junina na escola! Fala galera, eu estou aqui na festa junina da minha filha Não posso gravar muito porque tem muita criança e muita música Mas olha a animação! É a emoção! É a emoção! É a emoção da voz do rosa! Joga as mãos na cima! Esqueça a conversa! Vamos fazer festa! Vamos fazer festa! Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da festa junina Eu amei, me diverti muito Queria muito ter gravado mais coisas para vocês Mas como falei anteriormente, não deu Mas espero que vocês tenham gostado, eu gravei de coração E é isso! Um super beijo! Ah, antes que me perguntem o batom que eu estou usando Vou até aproximar aqui para vocês Essa cor aqui, ó Linda, linda, linda! Já tem foto lá no Instagram É esse aqui, ó Maravilhoso da L'Oreal Tem alguém me chamando aqui Ele é na cor 302, tá? Da L'Oreal Maravilhoso! Esse aqui eu comprei na Renner Tá? Esse batom que eu estou usando E já tem fotinha lá no Instagram Então é essa lindeza aqui de batom Então é isso, meninas e meninos Quem está se inscrevendo agora Seja muito bem-vindo aqui no canal Se você não é inscrito Não se esquece de se inscrever Dá o seu like e seu favorito aqui embaixo E deixa um comentário para mim que vai me fazer, ó Muito feliz! Muito feliz! Então é isso! Beijo! Tchau!